E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa Metal e Gourmet, Chef Rony, pelo que eu estou vendo aqui, o prato hoje é chique hein, nervoso hein, nervoso, pra quem gosta de camarão e catupiry meu irmão, é isso aí, camarão recheado, empanado, 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 recheado com catupiry, catupiry e o empanamento foi feito, eu esqueci, farinha panco porra, farinha panco, eu já tomei o... Se eu soubesse que ia ter camarão, eu ia ter vindo com uma beca melhor e tal, meu Deus, eu tenho Trivium, Trivium estará aqui no NotFast, banda foda, se você não conhece, dá uma olhada lá, vale a pena conhecer essa banda que é muito foda, um detalhe importante que o senhor esqueceu de falar, Trivium estará lá e nós também, e nós também estaremos lá, se Deus quiser, mas é só em 2022, cara, se Deus quiser passar rápido, vamos pro senhor? Eu vou, eu vou, eu vou, vou, vou dar uma sugestão aqui, não combina com cerveja isso aqui, traz o vinho aqui, porque é um prato, é um prato de classe, é isso aí, saúde pra vocês, saúde, vamos lá, hum, ganapinho pro senhor, vamos, tem que pegar o tarugão aqui, o nervoso, o tarugão, olha a miséria, pra caramba, olha o camarãozão, gigante, hum, Hum, galera, fenomenal, vamos para a receita? Bom, para dar início, a gente vai temperar os nossos camarões, vou vir com um fiozinho de azeite, ter o básico, em agosto, tá? Você pode fazer da maneira que você quiser, sal, pimenta caiena e pápica defumada. Agora aqui é massagear os bitelos, a gente vai deixar uns minutinhos aqui, descansando, enquanto eu aqueço a frigideira pra gente selar os nossos camarões, valeu? E aqui aquecido a gente vai apenas selar eles, pra tirar o excesso de umidade que tem na carne, e aí a gente já tira eles, vamos deixar reservado, esfriando, pra gente dar sequência, beleza? Tem que ser esse catupiry aqui, ó, o de bisnaga, a chance de dar ruim é grande, então a gente cata aqui uma talagada de catupiry, vou jogar direto na farinha, pra ficar, não virar aquela zona, sabe? Pra manusear no camarão, então a gente não vai ficar uma meleca na minha mão, aí o que que eu faço? Pego o camarão, pego o catupiry, e vou tensionando aqui, ó, em volta do camarão, jogando a farinha pra ajudar, se não vai ficar grudando na mão, aqui é terapêutico, cara, cara, e é isso, agora a gente vai partir pro empanamento, beleza? E pra dar início sempre nos empanamentos, a gente vem com o nosso camarão aqui, envolve ele no ovo, tem que passar bem no ovo, ali, como sempre, a gente enriquece, né? Eu chamo assim, a nossa farinha com alho em pó, páprica defumada, pimenta do reino e sal, então do ovo, a gente vai pra farinha, E agora da farinha, a gente volta pro ovo, lá, eu vou utilizar a farinha panko, então daqui a gente manda pra cá, e aqui a gente marinar aqui, A gente tira da farinha panko, e agora, irmão, vamos fritar essa parada aqui e degustar, valeu? E é isso aí, galera, agora chegou a hora de fritar os bitelos, aqui, a hora que ficar douradinho, tá na hora de tirar a gordura a 180 graus, Sem segredo nenhum, pra não ficar encharcado Galera, sensacional, vale a pena fazer em casa, e pra batizar, né Chef Rony? Eu estive pensando aqui, não tem muita banda com camarão, mas como ela é gigante, tem uma música de uma banda que chama Thousand Foot Crush, Que é uma banda canadense, e eu não sei se eles são meio evangélicos, aqueles Christian rock, não é? Acredito que sim, mas eles tem uma música que chama Running With Giants, então fica batizado Thousand Foot Crush. Beleza? Muito obrigado por assistir, vocês ficam agora com os lançamentos do rock, e a gente volta na próxima semana com mais um programa mental e dormindo. Valeu? Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!